Seja bem-vindo ao canal do Coquinho. E olha, pessoal, afinal, o Tiago Ramos desistiu ou não da fazenda, gente? Vou te contar agora aqui no vídeo, tá bom, pessoal? É o seguinte, o Tiago e o Alex, eles entraram com bebida na sede logo após a festa, gente. Só que quando é assim e entra com bebida lá, a produção dá um aviso, um sinal sonoro, pra pessoa ainda ter tempo de correr e abandonar a bebida, não entrar com a bebida na sede. Mas o Tiago colocou ali nas calças e entrou, pessoal. E foi lá no banheiro, né, ele e o Alex, e beberam. Quando o pessoal recebeu lá o segundo aviso, já era o segundo aviso da punição, né? Eles não devolveram a latinha ali depois do primeiro aviso, ignoraram o primeiro aviso. Aí veio a punição, o Thomas reclamou, falou, pô, quem tomou essa punição aí, gente? Pô, a gente vai ser punido e tal. Aí, o Tiago foi pra cima do Thomas, ficou pé da vida, né? Obviamente o Tiago tinha bebido, né, gente? Ele é daquele tipo de pessoa que bebe, fica meio charopão assim, sabe? Então ele foi bater boca com o Thomas, como vocês estão vendo nas imagens aí. Aí bateram boca, a Deolane e a Pétala ficaram dando risada ali, né? Das trocas de ofensas ali dos dois e tal. E aí, gente, o que que acontece? O Tiago saiu e falou que iria desistir. Foi lá na dispensa, mas não abriram a porta pra ele, né? Porque assim, quando a pessoa quer desistir, a produção dá um manual lá da fazenda, colocando, né, as coisas ruins ali da pessoa desistir. E uma das coisas, pessoal, é que tem que devolver o prêmio de participação. Eu acredito que seja isso, né? Que na hora o Tiago levou um choque de realidade ali. Então eu acho que por esse motivo ele resolveu arregar e não desistiu. Ele foi lá na produção, realmente ele falou, né, que queria desistir, mas não tocou o sino e também não confirmou, né? Mandaram ele ler o manual, ele leu. E depois não saiu nada, pessoal. Saiu notícias aí que ele desistiu. Realmente ele pediu pra sair, mas por sorte dele, né, tava de cabeça quente, mas por sorte tinha que ler o manual aí e confirmar. Então ele não confirmou que iria sair, gente. O que vocês acham, hein? Deixa nos comentários aí a opinião de vocês, tá bom, pessoal? Até o próximo vídeo.